Eu juro pra vocês, é difícil namorar meu namorado. Tu vê? Ele tá sangrando muito. Eita, meu Deus do céu. Olha o closet dela. Nossa, tá horrível, meu cara. Eu não tô entendendo o meu corre, porque eu preciso entregar uma púbria agora. Eu não acredito. Estamos indo nos rote. Vamos embora agora. Fala, men. Como é que vocês estão? Vocês estão bons? Bora começar mais um vídeo legal aqui nesse canal. Então, decidi gravar pra vocês agora um vlog. Vou gravar um vlog do meu final de semana pra vocês verem como que tá sendo a minha vida sem a obra. E na verdade, vocês vão ver que, resumidamente, o meu final de semana gira no meio da obra. Porque não tem como eu fugir disso, porque é o que eu tô vivendo. Então, eu espero que vocês entendam que eu tô mostrando a obra pra vocês 24 horas por dia nesse canal ou vou atualizando vocês, porque realmente é o que eu tô vivendo. Fecha o vidro, amiga. Fecha o vidro. Tá fechado. Tá, ok. Enfim, atualizações pra vocês. Decidi gravar esse vlog pra vocês começando agora. Hoje é sexta-feira. Agora são meia-noite e quarenta. Meia-noite e quarenta! Meia-noite e quarenta! Eu tô aqui me arrumando dentro do carro, porque simplesmente o Wesley... Eu juro pra vocês, é difícil namorar meu namorado. Vocês estão achando que não, mas é difícil. Por quê? Ontem ele tava... Fala, amiga. Ontem ele estava simplesmente em Porto Seguro. Em Porto Seguro. Eu, lindamente, tranquilamente, tinha ficado encarregada de dar comida pro alacoste, que vocês sabem que o Wesley pegou um cachorro. E aí ele falou assim... Vem, tem como você, tipo, olhar lá, colocar ração pra mim? Porque eu vou viajar. Aí a mãe dele também viajou, então não tinha ninguém pra poder colocar ração pro cachorro. Falei assim, coloco. Então essa foi a minha função. Caraca, Natália. Mano! O que que é? Por que colocaram o radar aqui agora? Colocaram hoje, né? Colocaram hoje. Aí, tudo bem. Aí ele voltou de viagem e a gente descobriu que ele tinha um show hoje em BH. E a gente não fazia ideia que esse show, tipo, era em BH. Aí ele me avisou, tipo, sei lá, meia-noite? Não, meia-noite não. Ele me avisou, tipo, sei lá, 11 horas da noite, vai. Só que eu tinha acabado de voltar da aula de dança, gente. Aí ele falou assim, ah, não sei se vai dar pra você ir, porque eu sei que você tá, tipo, agarrada. Aí eu falei assim, vai dar. Passa a marcha! Ah, mas o seu carro é automático, é tão podre, tão podre. E nem o automático passa, velho. Não dá, o Tio, ele não dá. Vamos trocar. Só o seu carro, Tio. Enfim, gente, agora eu tô aqui nessas condições, por quê? Eu estava lá na casa da Natália, porque eu já tava na obra, enfim, a gente foi pra aula de dança. E aí, tipo, a gente tá voltando agora pro apartamento, porque todas as minhas roupas, né, pra eu conseguir me arrumar, tá lá no apartamento. Então eu tô me maquiando no carro, correndo. Porque a van, o show é duas horas da manhã, ele toca duas horas da manhã, e a van já saiu. E eu tô sem gasolina. E eu tô sem gasolina. E possivelmente a gente vai chegar junto com a van e eu nem vou ter me arrumado, mas tudo bem. E é isso, vambora, mê. Vou mostrar pra vocês como que vai ser isso aí. E é isso, tô me maquiando dentro do carro. Graças a Deus, ó, tem algumas coisas aqui que tava dentro da mala. Vocês sabem que eu moro com uma mala dentro do carro, agora que a gente tá gravando o documentário também. Os backstage eu vou mostrando pra vocês. E aí eu tô tentando me arrumar do jeito que dá. Me perdoa se esse início foi caótico e não tá dando certo, acelera um pouco, mas com tranquilidade e responsabilidade no trânsito. Nossa, mas a galera tá achando que eu já dirijo de boa velha. Não, gente, só pra ter atenção mesmo. Gente, sério, é porque vocês não estão entendendo. Tipo, o Wesley mora, sei lá, a gente mora muito longe um do outro. É mais ou menos uma hora amiga da casa dele, da minha. É o quê? Tem esse tempo aí de margem, mas assim, ele avisou que já saiu. É, é, tem minutos. Exatamente, mas a da Natália pra mim é 30 minutos, ou seja... Tô ferrada, mas tudo bem, vambora. Vou tentar me maquiar, porque aí pelo menos já adiantou a maquiagem, só entro em casa. Se der tempo de tomar banho, tomo banho. Se não, não vai dar, tem troca de roupa. Que é isso, gente. Gente, saiu os pontinhos de olho. Ai, meu Deus, não. Acabou a gasolina real, mano. Saiu todos os pontos, não. Então, sério, eu tô perguntando. De olho, se a gente ficar parado no meio da rua, não. No meio da rua, não. No meio da avenida. Gente, eu não tô zoando pra vocês, ó, meu carro tá na reserva, mas o tanque tava cheio. Eu acredito que dá pra gente chegar em casa, amiga. A gente vive pela fé, vambora. Não tem como a gente fazer muita coisa também agora, mano. Não tem como a gente parar aqui no meio da estrada e... Entendeu? É isso, amiga. Você encheu esse tanque de dia. Ah, tem dois dias. Ah, mas você roda o mundo todo, todo dia. É, só de ida do meu prédio pra casa abandonada é 30km, basicamente. Ai, já foi um tanque de gasolina. Vambora! Gente, chegamos em casa. Quantas horas, amiga? Uma hora da manhã. Estamos felizes, pois a van não está aqui ainda. Nossa, sério, Wesley, ainda bem que ele não vai assistir isso. Senão ele vai me matar. Sério. Deu tempo, gente. Ó, eu fiz a PEC. Eu não faço ideia de agitar a senha. Desculpa, que vai. Eu não sei, amiga. Eu não sei com o que eu vou. Gente, eu fiz a pele. Será que deu diferença? Basta, minha mãe. Tá nervoso? Por que tá? Tá bom, desculpa. Você pode ser. Ah, não, não tá ruim, não, tá? Não, gatinho. A realidade da nossa vida, velho. Gente, sério, vocês não estão entendendo. Eu não tenho uma vez que eu vou no show do Wesley, que não é assim, caótico. É sempre caótico, é sempre correndo. Vamos, vamos ver. Essa é a melhor parte de chegar em casa. E, filha, pessoal, que saudade que eu pego falta de ver a mulher aqui no cara. Eita! Eita. E, meu amor, que saudade de tu. Gente, sério, essa é a melhor parte de chegar em casa. Ela faz uma... Ai! Ela faz uma maratona, ó. Vamos, amiga, vamos correr pro quarto dela aí junto com a gente. Vai, peraí, deixa eu pegar as tralhas pra eu poder terminar de me arrumar. Vem, mamãe, vem. Olha, ela faz a patinação dela na cama. Vai, 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 vai. Vem, tá sangrando muito. Sério, faz alguma coisa, Natália. Tá doendo. Não tá adiantando essa receita sua. Nossa, gente, sério, olha aqui. Aperta, aperta essa pinta sua. Gente, sério, sem ter, eu passei... Eu raspei a minha pinta, mano, e ela é muito sensível. Aí tá sangrando, e não quer parar. Tudo certo, falei errado. Não, velho, não vai parar de sangrar, Natália. Me ajuda! Aperta esse negócio, mano. Por favor, velho. Nossa, eu tenho tanto sanguezinho no corpo, velho. Graças a Deus. Velho, eu preciso trocar de roupa. Eu tô sentindo minha boca travando, por quê? Sério, Natália. Não, minha boca tá torta. Para, velho. Natália. Natália! Sério! Meu dente tá... Sério, é por isso que eu nunca vou nos shows. Minha pressão abaixo, né? Ai, vai parar. Anda, coloca esse negócio, eu tenho nervo de sangue, mano. Eu vou desmaiar. Eu preciso trocar de roupa, minha pinta não... Ela não para de sangrar, velho. Deixa esse negócio... Borrou, meu outro! Borrou, de rímel! Deixa esse negócio... Para, eu vou chorar, Natália. Oi! Eu não acredito, agora eu tenho entrega de roupa. Ai, meu Deus, meu olho, meu Deus. O que é que o mundo juntinha tanto? Gente, dizem que sal estanca, mano. Não tá estacando. Você tem limão? Não, você vai jogar limão. Não é receita de bolo, Natália, velho. Onde você viu que isso resolve? Não, minha boca, joga sal. Tá, gente, é isso. O máximo que vai dar. Olha lá, sal estanca e sangue. Tá, mano. Então vai estancar, porque não tá parando, tá? Olha o look da gata. Sangue. Gente, esse é meu look. Eu coloquei um cabelo para dar uma disfarçada, porque a gente teve pouco tempo para se arrumar. Mas tudo bem. Coloquei um tênizinho e vamos embora. Tá fazendo fio para a prela, mas não ia combinar uma jaqueta aqui. Porque eu tô de corset. Se der um pé e desci a hora. Juro, olha como que eu vou ir. Me jorou. Ai, velho. Parou de sangrar. Tá manchando toda a minha maquiagem, né? A melhor de tudo é isso, porque... Nossa, tá frio, né, gente? Cês tão vendo, né? Cês tão vendo o que tá frio. Falou que parou de sangrar, mano. Tá parando. Não tá, mano. Não dá para sangrar, sim. Diminuiu pra caramba, já. Então, onde dá? Não, é porque assim, gente, eu vou explicar pra vocês. Vou entrar na van e eu ir lá no chão e vou sentir calor. Então, acho que não faz sentido levar a blusa. Gente, deixa eu mostrar pra vocês que eu ganhei. Ganhei pulseirinhas. Olha isso. Que lindinho! Será que dá pra se acostumar com a vida da youtuber que você namora? Não, peraí, não. Vou ficar... Gente, ele trouxe pulseirinhas pra mim, mano. Olha que feliz. Aí eu falei assim... Aí ele falou assim, não, coloca só uma. Aí eu tava pensando em colocar essa daqui, mas na minha cabeça eu colocaria as três, ó. Né? Porque cabe. Sempre cabe mais uma. Eu tô tão preparada pro povo botar no TikTok. Gente, meu namorado voltou da praia. Ele fez um tererê no cabelo. Ele vai me matar que eu tô mostrando isso. Mas olha as coisas que o Wesley faz, mano. Amiga, sabe? Piratas do Caribe. Ele fez um tererê, mano. Na praia. Não, mas tudo bem. Não vou criticar porque ele trouxe pulseira pra mim. Se ele não tivesse trago, eu ia ficar um pouco triste. Mas é isso. Nós vamos aparecer em todas as fotos da galera. Não sei se você sabe. Eu tô aparecendo. É uma plantinha. Gente, atualizações pra vocês. Porque eu mal gravei. Vocês me perdoam? Porque assim, como é muito corrido... Eu já falei aqui com vocês, né? Como é muito corrido quando eu tô com essa, eu acabo nem pegando no celular. Aí os takes que vocês assistiram, foi a Nathalie que gravou. Então ficou uma merda. A culpa está na nele. Porque eu falei assim, amiga, filma pra mim. Porque eu não fico com o celular, gente. Quando eu vou em show, assim, enfim. Aí eu falei, amiga, filma. Aí é só os filmagens que temos, tá? Eu desforcei. E é isso, gente. A gente acabou de chegar. A gente veio, né? Ele foi e voltou de van, que era mais fácil. E aí eu já despedi do Wesley. A gente viu nesse curto tempo, porque amanhã ele já viaja de novo, né? Amanhã, tipo, hoje, né? No caso, porque agora já são 5 horas da manhã. E aí ele já viaja de novo. Então, ó, a gente aproveitou essa brechazinha desse show em BH. Que ele tava, tipo, em Porto Seguro. Aí fez esse show em BH e vai fazer amanhã, tipo, no Mato Grosso, se não me engano. Enfim. E aí eu vejo ele, talvez, na terça ou na segunda. E é isso. É muito louco, porque nas suas agendas é assim, gente. É quase um relacionamento à distância. E é isso. E agora vão dormir, né? Ô, a Natália, gente, eu já falei. Vocês sabem, né? Quem acompanhou o vlog da viagem, vocês já é de casa. Quem acompanha aí, viu como é? Depois das meia-noite, a Natália não funciona. E agora é 5 da manhã. Então, aí que ela já tá lá em Nárnia. Nossa, gente, olha a situação que tá aqui, mano. Olha a situação. E isso porque a gente arrumou esses quartos. Ela se deu o trabalho de catar os trem aqui, ó. Isso porque a gente arrumou o quarto, mas ela já tá nesse looping aqui, ó. Nossa, eu não acredito que você tá acendendo essa luz na minha cara, Julia. Essa hora da madrugada. Sai do meu quarto agora. Vocês sabem que daqui a alguns minutos você já vai ser acordada pelo som estalgante. Isso que vai estar aqui. Porque não tem cortina e o sol bate diretamente aqui. O sol nasce nessa janela, gente, desse quarto. Então, assim... Mano, vamos amarrar uma coberta ali, amiga. Meu quarto não muda muito. Não tem blackout. Vai acordar do mesmo jeito. Mas, assim, lá ainda tem um reflexo, né? Um negocinho pra tampar. É sério, amiga. Senão você vai acordar, mano, muito cedo. Você não quer não? Vamos fazer uma gambiarra aqui. Não há nada que a gente não possa fazer uma gambiarra. Eu tô só de boa. Eu tô de boa. Calma. Eu observando tudo com o meu companheiro. E o grave tá batendo. E a Mumu tá balançando. Boa noite. Boa noite, galera. É sério, gente. Eu só quero tomar um banho, tirar essa roupa, colocar meu pijama e capotar. Porque eu tô cansada demais. Eu já não sei qual foi a última vez que eu dormi uma noite de sono uma noite mesmo. Entendeu? Não algumas horas e nem de dia. Mas vamos embora. Agora pra vocês vai passar aí alguns segundos, mas nós já vai estar em outro dia. Boa noite, man. Fala, man. Bom dia. Eu tinha esquecido. Eu tô tão desacostumada a gravar vlog pra vocês no final de semana que eu acordei. A gente tomou café e eu tinha esquecido completamente de atualizar vocês aqui do dia de hoje, né? Sabadão. Sabadão. Se eu tô aqui me aprontando, gente, juro. Vocês não tem noção. Acho que eu dormi, sei lá. Eu fui dormir 5 e meia, acordei e era tipo umas 9 horas que a minha empresária me ligando falando que eu tinha que entregar umas coisas. E aí eu tive que acordar na força do ódio. Então tipo assim, eu tô um pouco sem uma noite de sono dormida, mas tudo bem, vambora. Agora neste momento eu estou me ajeitando, me aprontando, porque eu tenho que ir lá pra casa. Porque assim, hoje era pra ter 10 pedreiras na minha casa. E aí ontem deu um erro assim nos materiais. Eu tive que ir comprar mais material porque tinha acabado. E aí beleza. Meu pedreiro falou assim, ó, se os materiais chegarem até 5 horas da tarde, a gente consegue fazer amanhã e continuar a obra hoje. Simplesmente eu fui conseguir e os meus pedreiros não foram hoje. E assim, como lá é empreiteiro, né? Tipo, é empreitado igual tem uma outra obra acontecendo e os meus pedreiros estão divididos em duas obras, a minha e a outra. E aí tipo assim, como o muro também foi muito complicado, acaba que eles ficam a semana inteira, tipo assim, o dia inteiro lá. Tá sendo bem tenso mesmo essa parte da frente da casa. Aí acaba que tipo, eles trabalham tipo todos os dias, né? Acaba talvez que não dá pra fazer muita coisa mesmo no sábado e aí eles não vão. E aí hoje foi um caso desse que aconteceu. Aí eu tô indo lá pra obra porque eu vou gravar pra vocês. Eu gravando uns vídeos que eu tenho que gravar, umas coisas de atualizações pra vocês de como tá lá também. Aí eu tô indo pra casa. Acabei de tomar café, a gente já tá indo. Já são seis horas da manhã e as novinhas estão no clima. Bom dia! Bom dia! A tropa do Serrão te chamou pra piscina! Bom dia! Vambora! 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 Valeu, vambora, 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 vocês escutam barulho de obra que é aqui em cima, mano. Minha vizinha tá fazendo obra em todo lugar. Eu acho que eu tô vivendo a obra em todos os momentos e circunstâncias da vida. Que eu acordo com essa aqui que é de frente pra janela do meu quarto. Que ela já dá um bom dia assim logo pela manhã. Aí agora a vizinha de cima que tá fazendo alguma coisa. É isso, gente. 100% conectada com a minha casa abandonada. Eu acabei não mostrando pra vocês que me acompanham aqui no canal. Porque quem me segue lá no Instagram, eu espero que vocês me sigam. Porque se não segue, vai lá seguir. Eu tinha mostrado pra vocês as atualizações que a gente tinha feito aqui, né? A gente tinha organizado o quarto. Esse quarto aqui tava sendo o quarto da bagunça. Porque vocês sabem que eu tô nesse trâmite de mudança desde lá de 2020. A minha mudança é infinita lá, não acaba nunca. E aí esse quarto tinha se tornado o quarto da bagunça. Porque acaba que tem mudanças até hoje, né? Móveis lá da outra casa. Lá na casa dos meus pais. E aqui o apartamento, como ele é muito pequeno, gente. Muito mesmo. Tem muita coisa, né? Da antiga casa aqui. Então acaba que não tem como organizar 100%. Porque é muita tralha. E o apartamento é pequeno. Mas a gente decidiu fazer esse segundo quarto aqui de closet. Aí eu tinha mostrado pra vocês lá no Instagram. Mas quem não viu, ó. Ficou isso daqui. Todo crédito para as meninas. Natália, Letícia, Carlos, Ana. Eu. Eu de butuca. Mas tudo bem. Aí a gente colocou a penteadeira aqui, tá vendo? Colocou tipo um cantinho pra poder se arrumar. Porque tava muito bagunçado. Eu não conseguia achar minhas roupas, gente. Eu não conseguia achar nada. Aí a gente fez esse espaço de lazer aqui. Inclusive, quando as minhas amigas estão aqui, ó. Essa é a poltrona da... O único momento habitável da casa é o meu quarto e isso. Porque é mais confortável. Aí a gente fez um cantinho aqui da reunião. Colocamos essas decorações. Enfim. Aí ajeitamos aqui as roupas, sabe? Pra ficar melhor de ver. E olha isso daqui, rapaz. Eita! Meu Deus do céu! Olha o closet dela. Gente, sério. Imagina quando eu mudar, mano. Eu não tiver lá. Naquele espaço gigantesco da casa. Olha isso, ó. Tudo arrumadinho. Mostrei, mano. Isso daqui é muito... O que mais poderia ser eu? Olha lá. Isso daqui é quando eu me transformo na Julie Spider Muro. Olha, gente. Sério. Não pode ser mais aleatório do que eu. É só duas de mim. Gente, ó. Essa é a vida que eu levo. Mãe de notícias. Trouxinha de roupa que eu tô indo lá na minha mãe. As blogueiras que vocês seguem. Nossa! A sua airfryer. A sua lave seca. Eu não tenho máquina de lavar em casa. Vocês sabem, né? Aí sempre junto as trouxas de roupa. E levo no final de semana pra casa da minha mãe. Pra poder lavar lá. Porque ela tem a máquina, enfim, né? E aí eu não decidi comprar a máquina não. Até porque eu não mudei e não tem casa ainda, gente. Vai ter máquina de lavar pra quê? Isso não tem nem casa pra morar direito. Aí eu sempre faço isso. Junto as tralhas de roupa. E no final de semana eu levo lá pros meus pais. Aí lava lá e é isso. Esse é o final de semana. Nossa, Júlia, por que você não grava seus finais de semana vlog? Vocês querem ver eu só trabalhando? Só pra lá e pra cá? Então é isso. E esse final de semana a gente tem tanta coisa pra fazer. Tanta coisa. Não tô entendendo. Ai, Júlia, o que você faz esse final de semana? Veja a Natália. Porque também se vocês repararem, no vlog do final de semana só tem a Natália. Começou ontem, já tá aqui. Amanhã tá aqui de novo. Sexta-feira de leite. Toda sexta-feira eu e a Natália junto. Todo sábado, Natália. Todo sábado também, mano. Para de conversar fiado, mano. Mas é porque a gente acaba imendando, né, velho? A gente vai fazer o show. Nossa, sua cara tá cheia de protetor solar. É, ácido. Todo final de semana a gente tá junto, mano. Nós é tóxica. Aí você me leva lá pra ficar olhando, você lá dançando, você lá dançando. Aí eu tenho que ficar lá te olhando e te gravando. Aí eu vou lá e fico te olhando e te gravando. Não, peraí. Porque eu tô parecendo... Porque eu tô brigando dentro do carro aqui, gente. Porque a Natália... Ela não... Mano, ontem no show ela gravou nada. Amiga, o ônibus tava péssimo. A luz tava direcionada pra minha câmera. Eu falava... Não, não dá, Júlia. Nada, gente. Ela não entregou nada. Vocês queriam um story. Vocês queriam entretenimento. A Natália entregou zero. Não, mano. Mas eu falo... Júlia, me orienta. Me orienta. Ela quer pressupor que eu tenho que deixar a câmera nesse ângulo. Da forma tal. Aí fica me xingando. Calma, me xinga lá. Não tem quem tá me chamando pra xingar agora. Ah, não vou responder também. Espero estar no ângulo dessa vez, gente. Sinceramente, mano. Não é possível. É só você pensar que eu tenho que estar centralizada no meio da câmera. Porque senão as pessoas vão ver igual cabeça de formiga. Porque a câmera é chata. Se eu vim pra esse canto, eu tô com a cabeça suja. Dirija aí, eu posso. Gente, eu juro pra vocês, mano. Olha que tristeza, mano. Olha que tristeza. O meu cacto como que tá. Olha que merda, mano. Ó, nem o cacto na minha vida dá certo. Não é possível. Que merda que é? Mãe, por favor. Gente, sério. Eu vou explicar pra vocês. O cacto tá nesse vasinho. Eu falei com a minha mãe. Troca o vaso, mano. Troca o vaso. Ela não trocou. Agora o cacto só cresce. O cacto tá do mesmo tamanho. E tá fino. Porque ele não tem espaço pra crescer. Pai, por favor. Troca o vaso, mano. Olha o tamanho que já tá o cacto. Ele não tem espaço pra ficar grosso. Mãe, olha isso. Isso tá triste. Ele tá triste. Ah, não, mãe. Troca o vaso. Nossa, velho. Aqui ele poderia ter ficado muito legal, mano. Mas ele tá ridículo. Filho, por favor. Não pode falar palavras negativas pra planta, mano. Nossa, você tá ficando lindo. Ó, pai. Sério. Ó, velho. Não custa nada você plantar num negócio grande, mano. Não custa nada pra você fazer, mano. Eu não sei mexer com planta, mano. Nossa, tá horrível. Meu Deus, cara. Não, você não tá feio. Não pode, velho. Por isso que ele tá se sentindo assim. Porque eu fiquei falando que ele era feio, mano. Nossa, essa boca tá muito vermelha. Parece que eu passei limpe tinte, gente. É porque a minha mãe me deu um cookie. E aí eu tô comendo. É engraçado, né? Pensei que era o tipo dele. É assim. Nossa, não. Não é o tipo dele, velho. Ele tá horrível. Tá bem uma espada, né? Olha que isso aqui é meu. Ela pode colocar isso aqui. Não, vai que a gente precisa pra piscina, velho. Balde não tem como utilizar pra planta. Tem o Diego agora. Não, esquece o trem de balde de piscina, Diego. Esquece. Tem mais disso, não. Olha, nunca diga nunca. Eu, se eu fosse gente, eu esperava estar 100% concluída, assim. Porque tudo que eu pensei que não ia precisar, precisou de novo depois. Não, mas você precisa de balde pra esvaziar. Você não vai esvaziar mais nunca naquele negócio lá, não? Se não, volta, volta e volta. Não esvazia. Não precisa de balde. Pronto, velho. Na piscina. Gente, paramos aqui agora pra comer, pra almoçar. E eu vou falar pra vocês um vício que eu tô tendo. Que eu sou viciada em pão de alho. E aí se eu vou num lugar assim, tipo, comer. E eu vejo no cardápio que tem pão de alho. Eu sempre vou pra poder testar. Aí eu acho que eu virei uma experimentadora de pão de alho dos lugares que eu vou, entendeu? Só tem a gente agora, por quê? Quatro horas da tarde, a gente almoçando agora. Mas tudo bem. Tô almoçando correndo porque o Robinho vai lá pra casa. A gente passou lá na casa pra poder deixar a chave. E aí eu tenho que correr, tipo, almoçar aí correndo pra lá. Porque a gente vai gravar. E aí a gente precisa aproveitar e dar um outro dia. Então eu tô orando aqui pra Deus dar uma segurada. Porque daqui a pouco o sol vai embora. Muito bom. Dá o seu feedback. O que a gente comeu semana passada é melhor. Tá vendo? Ela tá ficando chata do pão de alho. Porque tá comendo pão de alho junto comigo agora. Eita, meu Deus do céu, mano. Arroezinho, feijãozinho. Carninha. Uma batatinha. Só pra também, pra não ser muito features, muito, né? Não, é muito livre, né? Final de semana. Sério, final de semana é o rolê gastronômico, velho. Na minha vida não muda. É apenas isso, todo final de semana. Olha como que é a vida do TikTok, mano. No meio da rua, com o fone, todo. Olha lá, mano. Olha lá. Não dá pra entender nada que tá acontecendo. E olha como que a casa tá linda, gente. Parecendo que eu fui pra roça. Pro sítio. Olha lá. Olha lá, gente. Eu juro. É isso aqui que eu passo. É. Amei. TikTok sem áudio, sem contexto. É triste. É triste. Gente, atualizações pra vocês. Conseguimos gravar dois vídeos assim com a luz do dia. Dois. Nós gravamos dois TikToks. Olha, a gente é muito envolada, gente. Dois TikToks que eu tô comendo agora. Isso, porque o tia traga uma amizade pro Robin comer. Ele vai parar agora pra comer. E aí a gente vai gravar uns outros ali na luz dentro de casa. E eu vou mostrar pra vocês, gente, aqui de primeira mão. Nesse vídeo eu não sei qual que vai sair primeiro. Pra vocês verem como que tá o muro. Olha isso, mano. É muito chocante quando eu chego aqui, porque sempre tá muito diferente de um dia pro outro. Já muda muito. Ó, hoje eles não vieram, né? Como eu disse pra vocês, eles não vieram pra cá. E aí, ontem eles já tinham finalizado essa parte. O quê? Até antes de ontem não tinha nem muro aqui, ó. Nessa parte, por exemplo. Essa parte aqui do pôr. Mas eles já não tinham começado a construir. E já tá tipo na metade, quase. E aí vai ser a mesma altura do que o muro da piscina. Vai ser dois metros e meio. Aí tem todo esse trâmite, né? Aí faz, depois enche os blocos no meio. Aí depois passa o chapisco. Aí depois reboca. Mas eu já acho que agora já tá tomando forma. E é muito diferente, né? Eu acho que eu já não consigo ver mais como era antes. A não ser que eu desça ali na escada e veja o muro da garagem. Porque ele ainda existe lá verde e podre igual era aqui. As condições pra sobreviver nessa casa. Amigo, tem aqui, velho. Ó, aqui tem os primeiros sacostos que eu sempre deixo aqui pros meus amigos. Tem seis dias que esse gato tá aqui que eu sei, tá? Que é da fé. Aí tem um óleo, caso a gente precise. Um insufilme, potinhos pra poder comer e prato. Delícia, comi demais, uai. Batata frita. Na minha dieta, seis. Ô, gente, eu tô na situação. Isso, porque olha como que essa casa tá assim, Gê, mano. Mas se encostar, já era. Se encostar, já era. Olha aqui, ó. Ó, pra vocês verem de pertinho. Entendeu? Que o trem tá podre. E agora nem adianta arrumar nem nada, amigo. Não adianta faxinar. Não adianta, você faxinar. Vai começar tudo de novo, mas eu vou pro ponto mais arrumado. Agora vamos ter spoilers pra vocês. Que a gente tá gravando um documentário, vocês sabem. O povo foi de chique, cara. Aí. Aqui tá um pouquinho mais habitável, só porque tá sendo um cenário de gravação. E aí, todo animal tinha esses tipos assim, eu não vou esquecer os tipos cheios. Não, como é que você segura aqui no meio, velho? Ai, o YouTube tem que ter um curso, mano. Aqui. Você tá rindo muito, você tá cansado, velho. Isso é sintoma de cansar. Olha, você, dirige. Amigo, fala aqui que eu não tô conseguindo. 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 Nossa, mano. Que sonho, a menina que rica isso aí. Ai, velho, tá caindo. Eu não sei segurar, mas que não segura aqui. Toma, cara, não. Coloca o dedo no meio. O cara, cara, não tem jeito. Não é um vlog de final de semana, não tem um amigo que preste pra poder filmar direito pra mim. Mano, tá filmando direitinho, mano. Aqui, ó. Eu espero que esteja pegando nós dois, mas tudo bem. Tá pegando. Atualiza a câmera do que que tá acontecendo agora. Oito horas da noite. Só um minuto. Não importa o que aconteça, bô. A Julie pode tá, tipo, no deserto. Você pode largar em qualquer lugar que no bolso dela vai ter uma laranja e uma bananinha, velho. Tipo assim. Sério, mano. Por que que você faz isso, velho? Quem te ensinou que isso é fitness? É, uma bananinha, uma laranjinha. Eu não aguento isso. Gente, oito horas da noite, tô aqui com a minha boa laranja. Ainda não jantei, ainda não comi nada. A gente tava gravando até agora. Desde quando a Julie chegou, eu falei assim, mano, você tá voando. Você tá aqui, mas sua alma não está. O que que tá acontecendo? Ela, não, amigo. Tô de boa. É impressão. Deu agora um certo horário, o olho da menina caiu. E, tipo assim, não conseguiu fazer mais nada. E agora ela me lembrou que ela tem mais coisa pra falar. É isso que eu tenho que colocar comida pro meu filho, segundo. Pro meu primeiro, que assim, porque a mulher tá alimentada, que minha mãe tá lá. Mas, assim, eu tenho que colocar comida pro Anacoste, porque o Wesley viajou de manhã, e ele colocou. E aí, eu teria ficado encarregado pra colocar hoje de noite. E por um minuto, de milésimo de tempo, eu esqueci que eu tinha que fazer isso. E eu tive... Gente, juro, vocês não estão entendendo. O meu corre, porque eu preciso entregar uma... É agora. E aí, eu preciso filmar nesse exato momento. E eu teria que voltar lá pra minha casa. Porque na casa é uma hora da casa do Anacoste. E essa laranja da Júlia não acaba nunca, velho. Véi, sério, velho. Que raiva. Meu amigo, é sério, velho. E é isso, agora eu tô indo gravar, gente. Eu tô indo fazer essa publi. E aí, depois, eu tenho que alimentar o meu filho. Caraca, se eu tivesse esquecido de dar comida pro Anacoste... A parte que você tá cansada, já era, né? Esquece. Eu não tenho mais, gente. É isso, descanso, né? Só quando o pau ri mesmo. Eu já estou cansado. Eu já tenho que descansar. A Júlia, velho, tem três dias que a menina não dorme. Três dias, um mês. É isso, vambora mesmo. A Júlia falou assim, velho, por que você não vai embora de Ubermoto? Eu... Não! Conta o que aconteceu da sua última experiência pegando Ubermoto, amigo. Eu parei de pegar Ubermoto, eu tava pegando sempre, né? O problema é você pegar sempre. Se você pegar de vez em quando, aí você pega um cara de boa. Mas você pega sempre, mano. O cara chegou sem os dois retrovisores, com vermelhaço, assim, caidão. E com ferido de... E aí, você quer com emoção ou sem emoção? Eu falei, sem emoção, por favor, mano. Então é com emoção, né? Aí eu tive que abraçar ele, que eu sou meio bundão. Eu abraço. E eu fiquei muito perto dele. Eu comecei a sentir dor de cabeça e tonteira, que ele tava fedendo muito, tipo, uma... Aí eu... Aí agora você tá traumatizado de andar de Ubermoto. É a pé ou de carro? Se você quiser vir a pé, eu venho a pé. O Ubermoto já vai vir. Não, nunca mais. Mande notícias do mundo de lá, diz quem fica. Dê um abraço, venha me apertar. Tô chorando. Vocês estavam com saudade da Letícia no bloquinha? Agora esse vlog do final de semana tá completo, velho. Vocês estão entendendo que não muda. O meu final de semana é um looping do dia da semana, porque não muda, são as mesmas pessoas, só muda os cenários e os cenários também são os mesmos. Só muda os contextos... Caraca! Ela nunca mudou. Caraca, o que que é? O que que é? Ela é com pletica e fala mais alto. Vamos lá, tá? O que que é que você tá querendo? Meu Deus. Faz a boca. Tranquila. Tranquila. Coisas leves. Que isso sobre... Coisas leves. Eu acho muito ofensivo essa cachorra chamar a Judy. Muito parecido com o Judy. Ela gosta de disputar com você falando. Quem fala mais alto? Vai. Vocês duas. Fala agora. Me dá um tempo, mano. Tô muito feliz, pois terminei de gravar, consegui gravar público. Eu vim pra casa das meninas, que era mais perto do que eu ir pra minha casa. Aí eu consegui enviar agora, gente, sério. Tomara que dê certo, que eles aprovem. E aí agora a gente... Vai pra onde? A gente vai comer. Eu preciso alimentar meu filho. Eu acho melhor a gente alimentar seu filho. E aí comer por lá? Vamos lá! Vamos comer na casa do Edna e você? Hot pop? Achei ofensivo você falar isso do meu namorado, que ele só come comidas congeladas. Chegou no meu ponto. Chegou aqui. Não sou eu que tô tirando conclusões, não. Let's go, man. Vambora. Queremos jantar. Queremos jantar. Queremos jantar. Hoje a Letícia não tá pra food, tá pra mim. Queremos jantar. Eu amo quando as minhas amigas não estão 100% querendo irritar ela. Vocês vão ver no fim do vlog onde a gente vai estar jantando. Onde a gente vai estar jantando no final do vlog? Fast food, né? Fast food. Não, eu não vou comer... Gente, vamos combinar aqui. Antes de sair agora, coloca o dedinho aqui. Não vamos comer fast food. É, mas eu tô... Coloca agora. Letícia, coloca agora. Não, mano. Eu não prometo coisas que eu sei que não vou cumprir. Letícia, coloca agora! Gente, acabei de chegar aqui na casa do Wesley. Lala, vem cá. Ela é muito desconfiada, mano. Ela é muito desconfiada. Ela tá tentando entender ainda quando as pessoas entram aqui na casa do Wesley. Ela quer latir, mas ela quer carinho. Vamos ver. Carinho, vida. Ele tava dormindo. Ele tava dormindo. Ai, eu não tinha feito, seu gordinho. Mostra o seu panduzinho pra galera. Gente, juro eu não tinha mostrado pra vocês aqui no canal ele. Ele é o filho do Wesley. Aí, consequentemente, virou um pouquinho firmeu, dedão. Mas é dele. Olha essa caroca. Olha essa caroca. Olha que ele tem olhinho azul, amiga. É a cara do Wesley. Disseram isso nos stories. Disseram que é a cara do Wesley. Vocês acham que tem a ver? Enfim, dizem que os donos parecem com... Os cachorros parecem com os donos. Olha ele, toda alinhada. Vamos comer? Vamos comer, seu gordo? Vamos ver ele desesperado. Calma. Não. Senta. Você tá igual a mule. Tá igual a mule. Senta. Senta. Educação, Lacoste. Senta. Senta. E, ó. Educação. Calma, calma. Hoje de ração, deixa eu... Eu parei com essa que a gente tem que colocar aquela vasilha que tem uma vasilha de ração, igual a mule tem, que ela é cheia de coisinhas, aí deixa o cachorro comer mais devagar, porque normalmente cachorro é desesperado pra poder comer, é muito bom pra treinar. A gente, juro, cadê? Ele sempre entra no quarto da Lala pra poder comer a ração dela. Lacoste, não. Ah, não tem? Não tem. Não tem. Não tem ração, porque eu não pus ainda. Pô, gente, eu tenho que alimentar as duas crias, porque são dois. Agora é a ração da Lala. É isso. Mãe de pet. Mãe de três pets agora, no caso, né? Lacoste, tu não. Não, você já comeu, essa ração não é sua. Ih, meu amor, vem, vem, vem. Água você pode beber dela, a comida não. Dá oi pro pessoal. Oi, pessoal. Daqui a pouco vocês vão viver gigante, porque o tanto que ele vai ficar gigante, vocês não estão entendendo. E aí a Lala fica com ciúmes, eu fico tentando dar de sombra às duas. Ih, cara lindinha. O quê? Tá com raiva de mim, igual a mule tá com raiva de mim. Ficou no canto. Dá oi pro pessoal. Dá a Lala. Dá oi. Agora eu vou contar um fato sobre mim pra vocês. Toda vez que eu venho aqui, eu rogo um chocolatinho, porque sempre tem doce na casa do Wesley. Eu sempre pego. Um vlog resumido em comida, gente. Peixinho pra finalizar a noite. Ó, o fim não foi. O fim foi incrível. Não foi fast food. O fim não foi fast food, tá vendo, Letícia? Ainda bem que eu gravei a promessa de dedinho. Olha isso, rapaz. O arco muito bom. Um sabadão desse e uma lua dessa. Um sabadão desse e uma lua dessa. Todos os carinhos te levam. Amém. Gente, eu preciso mostrar pra vocês uma coisa que aconteceu. Assim, inacreditável como as coisas me seguem e as coisas dão um sinal. Nossa, não dá pra andar com o cedo. Não sei se é consequente. Vambora! Amiga, você tá entendendo o que a gente tá vendo? Confio. Vocês tão vendo o que eu tô vendo? É isso mesmo, trauma. De novo, não. Memórias ruins. Não! Memórias incríveis! Memórias incríveis! Memórias incríveis! O que a gente tá fazendo aqui uma hora da manhã? Não sei o que tinha. Tá parecendo. Não dá. Tá trancado! Graças a Deus! Esse era muito mais bonito. Esse combinava muito mais com a minha festa do que o escuro. Tava mais na minha skin. Vem cá, dê. Ah, mas o outro tá mais na cor do seu cabelo. Ai, velho, ele tá trancado. Pra que tem um banheiro químico na rua se eu não posso usar ele? Tá vendo? Esse que era o pensamento da galera quando eu coloquei o banheiro químico na festa na porta da minha casa. Que eles queriam usar o banheiro como se fosse público igual eu agora, mas não é público. Porque com certeza alguém tá fazendo uma festa e não tem banheiro e contratou o banheiro aqui. Eu acho que é pros mano que tá montando o pia. Ah, mas a gente precisa de um banheiro pra colocar a fita. Uai, Natália, vai montar um pia. Vai montar um pia. Ah, tá montando o pia. Eu pensei que tá montando a... Ah, ah, colocar a fita aqui, ó. Eu não posso ter vontade de deixar o xixi colocando fita. Ah, na minha casa eu tenho vontade de fazer xixi até pra... Pois é, eu não posso. Fica, não, mas esse é muito divertido. Nossa, eu também acordei. Tá me olhando aí, né, Júlia? Que água é essa? Eu acho que não tinha alguém cagando. Tá tudo mais. Oi, boa noite. Não, não tem ninguém. É 24 horas passando a noite no banheiro químico? Tá maluco? É só youtuber que faz isso. Ô, tem um youtuber aí, aí sim. Mas tudo bem. Olha, gente, deu a hora da gente ir embora. Vambora. Entendeu? O sábado ele já virou domingo. Quando já vira o dia, você já sabe que nada funciona. Agora bora pra casa que eu tenho que dormir, que eu tenho que acordar cedo amanhã. Amanhã é 6 horas da manhã, eu tenho que estar de pé agora é tipo 1 da manhã. Vocês estão vendo que o relógio cronológico do corpo já tá sem entender o que que tá acontecendo. Mas é isso. Agora mais... Quantos minutinhos de carro até chegar na minha casa? Uma hora? Vai passar na minha casa ainda? Uma hora mesmo. Tem que passar na minha casa, querida. Você vai dormir na minha casa de novo, mano? Você não me colocou pra serviço amanhã? Você não me escalou no seu serviço amanhã? E a Letícia tá indo de gaiada? Tá indo dormir sozinha. A Letícia tá no combo, mano. Ninguém aqui tá querendo acordar cedo, mas é a vida. Não, na verdade, assim, vocês podem continuar dormindo. O incentivo vai fazer eu ir lá, te levar, voltar, levar pra perto de casa? É porque amanhã, gente, a Natália vai me acompanhar no evento. Então, tipo, na primeira parte do evento, eu vou estar sozinha, né? Fazendo uma gravação. Ela foi metada e depois ela vai estar comigo me acompanhando. Vambora! Vambora dormir! Porque eu já tô doidona de sono. Bora, bora animar então! Vira! Eu acho que a gente vira. Vira! 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 Gente, sério. Me tira daqui! Depois vocês comentam assim, nossa, a Letícia sempre grava os vídeos com ódio. Ah, porque a Júlia quer gravar no dia que eu tomei pau na sua casa. Aí ela quer que eu esteja de boa, boa, corrente, super alegre, gratidão. Eu tô orgulhosa, eu tô orgulhosa, eu tô orgulhosa. E a gente vai segurando o estando pra não falar que ela tomou pau na sua casa. Que ela tava triste desde o momento que eu cheguei na casa dela. Vocês viram aí? Vocês voltaram uns minutos antes desse vlog, vocês vão ver. Ah, minha cabeça, Júlia! Carro chato da prela! Ela não deixou nem eu falar, calma aí! Desde a hora que a gente chegou na casa dela, eu falei assim, Ah, amiga, você tava triste. Ela já tinha falado, ah, amiga, eu tomei pau na outra escola e tal. Só que não é um bom dia, eu já não tô muito animada. Ah, tipo, ah, sabe, não gravo, não vou falar nada, não. Aí ela foi, ela se estressou tanto que ela falou. Já tô na merda mesmo? Contou pra vocês, esse era um segredo. Manda boas energias pro próximo ela passar. Vocês já tiraram carteira? Comenta aqui também. Vocês vão comentando, eu quero que vocês... Ó, eu já digo pra vocês, adiantada que se vocês estiverem assistindo esse vídeo, vocês não vão pular nenhum minutinho, tá? Se vocês não queriam vlog, vão assistir tudo sem pular. E aí vocês comentam aqui embaixo, que eu sempre leio, tá? Os comentários, vocês comentam aí se vocês já tiraram carteira, de qual vez vocês passaram. Não, porque eu passei na autoescola de quinta. Eu fui de segunda. Eu passei de quinta, mano, de quinta. Bom, a meta da Natália, você já bateu. Já deu um já na galera. Agora a minha, a minha... Não, pra entrar em chegar no meu. Nossa. Agora, se você tá assistindo esse vídeo aí, e você também tá passando pelo que a Letícia está passando, né? Você tá tentando tirar sua carta pra poder dirigir, e tomou pau, calma, eu tomei cinco. E isso não significa que você vai ser um péssimo quando tomo, né, ou uma péssima pessoa na direção. Porque a quantidade de pau que você toma não define o seu caráter. Calma aí, ficou um pouco meio estranho. Ficou bem, mas tudo bem. Não define caráter mesmo. A quantidade de pau que você toma não significa que você vai ser um mau motorista. Exatamente. Isso não te define. Eu, por exemplo, passei de quinta. Deveria ter passado de décima segunda. Vambora! Boa noite, gente! Vamos comigo! Agora o DJ Menor da 2. Já são seis horas da manhã e a novinha tô no clima! Bom dia! A tropa do céu! Bom dia! A pedido da fila! Vambora! A pedido da fila! Fala, meu! Bom dia, domingou! Vocês viram que eu tentei... Eu gravei pra vocês, né, assim que eu acordei, mas tava... Tipo assim, se eu pegasse o vlog aqui pra falar com vocês, eu ia atrasar, mano. E eu não posso atrasar de jeito nenhum, tem que ser muito pontual. Porque as gravações começam, tipo, 8 horas da manhã e ponto. Então, estamos aqui a caminho. E aí, a única coisa que deu pra eu pegar pra poder comer é uma mão. Aí lá eu acredito que vai ter comida pra nós. Que o Cruzeiro e a Betfair vai deixar comidinha pra gente, por favor! De preferência uns quituts. Que aí, tipo, depois da gravação eu tomo café lá. Mas aí, só pra dar uma preenchida no estômago, eu vou pegar uma mãozinha. Pra nós ir comendo aqui no caminho. E é isso. Vambora, men! Bora trabalhar! Domingou! Hoje eu queria muito ver minha família almoçar com eles, mas eu vou ficar lá, tipo, no estádio até, sei lá, umas 3 horas da tarde. Nossa, eu não sou verdade. Vambora, Natália. Manda ele deixar a seguridade deita. Ah, ele deixou a seguridade. Eita, a Natália tá no toque agora no carro. Que aí eu vim terminando de me ajeitar aqui, sabe? Sério, gente. A Natália mandou a minha ponta! Aconteceu. E a Letícia segue no ódio. Bom dia, nada mudou. Atualizações pra vocês. Já estamos aqui indo gravar. Eu espero conseguir mostrar pra vocês um pouco dos bastidores, pra vocês terem uma noção de como que é a correria quando eu tô, tipo, gravando com o cruzeiro. Enfim, alguma coisa assim. Que aí a gente fica por trás. Às vezes eu nem consigo mostrar pra vocês direito, porque é uma correria. Tem uns lugares também que não dá pra filmar. Mas é isso. Vambora! Gente, atualizações pra vocês. Estamos aqui agora no jogo, porque o jogo começou. Só agora eu consegui parar pra atualizar vocês aqui no clock, porque eu tava gravando e aí eu não consigo mostrar pra vocês aqui porque eu tô gravando lá pra galera. E a gente tava fazendo umas filmagens pro cruzeiro, pra Betfair. E aí ficou muito legal. Depois vocês vão ver o resultado, tá? E é isso. Tinha dado uma pausinha agora do segundo tempo. E aí nós já estamos aqui, aproveitando a boca livre. É, minha compadre. Ela apareceu agora mais arrumadinha. A gente ia apresentar. Eita! Mostra o lookinho dela. Eita, dá uma voltinha. Eita, de quem é essa blusa? Júnia. A gente fala que a melhor parte, que a gente só gosta mesmo é de comer. Ah, mas é comendo mesmo. Falando não, não, não. E comendo. Não, ela não pode. Aí eu fico assim o tempo todo e comendo. É sério, gente. Vocês têm que ver a Natália. O lado da Natália, assessora, advogada. É maravilhoso. Chegou! É porque nas leis jurídicas, como que é os termos, ela fala algumas palavras diferentes que eu nunca nem ouvi na vida. Ai, dependendo da situação. Os seus termos, amiga. Ai, dependendo da situação, mãe. É isso mesmo. O código civil não permite. A constituição no artigo 15. Tá vendo, gente? É isso, mano. Tem um amigo de advogados? Quem se der merda, vocês contam com eles. E se contar comigo, não dá em nada. O jogo acabou, mas o serviço ainda não. Domingou, galera. Domingou. E a gata tá aqui ainda, ó. Só nas entrevistas. Gente, eu tô ganhando o bolo dessas crianças perfeitas. E esse é pra quem? Ah, que linda. Eu não acredito. Por quê? Parabéns pra mim? Não é parabéns pra mim? É bolo de quê? Eu quero saber. Quem ganha bolo tem que ter um sentido. É porque tá tendo aniversário. E a gente tá. Ah, tá tendo aniversário e você roubou o bolo de alguém pra me dar? Não. O bolo é seu? Não, você roubou o bolo de alguém pra me dar? Não, eu peguei um pedaço de bolo. No prato e roubou e me deu. Então, era a festa de alguma pessoa que tava lá? Não é sua? É julho do anjo. Mas é parente seu? Sim. Ah, não, então tudo bem, gente. Se a família não roubou, tá tudo bem. Obrigada por esse lindo pedaço de bolo. Eu amei, obrigada. Vocês piscaram e eu tô aqui de novo. Ai, gente, juro. Nada novo sobre o sol nesse final de semana pra vocês. Vocês estão acompanhando aí. Eu espero que vocês não estejam pulando nem um segundinho desse vídeo, porque vocês queriam vlog, vocês não queriam acompanhar, pois tome. Voltei aqui pra casa, terminei os trabalhos lá no jogo. Cruzeiro empatou, ficou 0x0. É, 0 dia de paz pros cruzeirenses, mas tudo bem. É, inclusive, eu vim aqui fazer umas gravações e atualizações pra vocês, tá vendo, gente? A minha vida se resume 24 horas por dia nessa casa, vocês não estão entendendo. Isso porque os meus pedreiros me mandaram mensagem falando que eles tinham colocado mais água na caixa d'água pedido pro vizinho. E aí eu não sei se eles tinham conseguido encher a caixa d'água e eu vim averiguar se eles conseguiram. E eles conseguiram, tá? Agora, imagina a dívida que eu não vou estar pendente com os meus vizinhos, porque ainda bem que eu tenho os vizinhos de gente boa pra dar uma ajudada. Podre ela tá, mas é o suficiente pra poder fazer as massas do cimento. Fazer as massas, sabe? Aí precisa, gente. Eu tô realmente vivendo assim, mano. Vocês têm noção? Ó, mas tá cristalina. Eles me deram mais aguinhas. E aí eu vou vivendo assim até ter água potável nessa casa, gente. Que em breve vai ter, se Deus quiser, mas ainda tá demorando. Tá igual obra da prefeitura, é mais fácil sair a obra da casa do que sair a água. Agora tá batendo a bed nela. Nossa, velho. Agora tá batendo, sabe? Tipo assim. E a gente não almoçou ainda, agora já são duas horas da tarde, nós precisamos almoçar. Nossa, amanhã vou assalariar a minha aqui, ó. Amiga, hoje você vai dormir cedo, prometo. Você não vai estar comigo e tá demorando em cima. Quando você não está comigo, você dorme. Eu não vi como eu vou estar. Tem um bicho aí, ó. A gente entra bem bicho de nós. Cadê? Onde tem bicho? Tem um bicho na sua cabeça. Então tira o bicho da minha cabeça. Eu não. Você aprende a lidar com a sua casa. É porque você tem medo. Aham. Tira, velho. É o quê? Ai, vai cair em mim. Vai cair em mim, Julie. Que bicho que é? Ah, eu falei que boa. Você não tem como disciplinar os bichos que tem nessa casa. Eu tinha um bicho gritando. É girino, mano. Os girinos voltaram. E se eles estiverem dentro da piscina... Julie, é dito de pessoa. Era girinos e sapos. E se esses sapos voltarem pra aquela piscina... Natália, porque agora que não tem o mato, ficou bem melhor. Reduziu muito os bichos aqui, gente. Depois que tirou aquele muro. Os bichos... Reduziu o quê? Reduziu os bichos. Os bichos, os sapos... Tinha até gambá aqui. Eu tinha. Mas reduziu. O gambá saiu. Reduziu. É, os micos também saíram. Agora, o que tá tendo aqui é sapo, perereque e rã. Depois que tirou o muro que tava pra lá, pro lote vago, mano... Melhorou demais. Eu vou defender minha casa, porque melhorou 100% quase. Os insetos. Continua podre. Continua podre a mim. Tá limpado aqui. Como? A gente vai limpar pra quê? Se aí vai chegar mais saco de areia, mais brita, mais... Pra quê? Pra ficar... Tá podre, mano. É isso, mano. O portão tá ali. Já tá entregado pra Deus. O portão do meu pomar já foi embora. Eu fiquei com dó, mas eu não tenho mais. Tá, mas eu não fico com dó. Tá podre. Tem como ir aproveitar. Gente, pelo amor de Deus, mano. Quem que coloca eu e a Natália juntos? Eu vou te desejar você. Essas duas? Isso. Vocês são estudantes? Não. Não? São duas inteiras. Você tem uma energia boa, menina. Obrigada. São mais de 20 todas. Ah, sim. Com certeza. Mapinha, vamos precisar. O meu mapinha acabou. Vocês pedem lá. Ai, meu Deus. O meu amassado. Será? A gente vai amar. O mesmo amassado. O mesmo amassado. Obrigada, amigo. Dá a dano pra ver o leão? Olha, os animais... Tem mais de dia que é bom na parte da manhã, mas de repente... O gorila. O gorila também. Obrigada, amigo. Gente, simplesmente do nada, do nada. Tô moindo no zoológico. A gente pegou o mapinha, mano. Sabe quantos anos, sei lá, que tem que... Eu não vou no zoológico aqui de BH. Muitos. Olha, as pessoas, todo mundo indo embora, a gente chegando. Tudo bem. Tem que pagar a entrada, né? No caso. E aí a gente... Na verdade, o que acontece? A gente tava passando aqui perto. E aí eu falei... Caraca, vamos almoçar. Aí a Natália falou... Nossa, eu iria no zoológico. Tipo, nada a ver uma coisa com a outra. Porque eu tava querendo almoçar ela. Eu arrependo. Aí eu falei... Por que não a gente almoçar no zoológico? Ela quer ir no zoológico. A gente passou aqui... Juntou o tchagradável e é isso. Vambora. Pegamos o mapinha aqui, ó. Tamo aqui na fila pra poder entrar pro zoológico. Todo mundo tá indo embora. Que horas fecha, inclusive? Só pra gente ter uma noção. Porque deve ser cinco horas que fecha, mais ou menos. Agora são três e peia. Então é as placas, eu não sei nem onde. Amiga, o que que tem no zoológico? Ó, tem nos felinos. Não, mas eu falo assim... Nesse zoológico, Praça do Animal... Onde é o restaurante? Eu quero saber. Será que tem capivara? Olha, gente, é isso. Vamos desfrutar do zoológico. Nesse finalzinho de domingo... Vocês conhecem uma pessoa mais aleatória. Julie, teu bilhete de entrada será solicitado na saída. Então, aqui na moral, pede não. Ah, então você vai ficar encarregada. Perdi. Gente, sério, não existe pessoa mais aleatória do que eu. Aí deixa eu sair. Olha a Natália, mano, eu juro. Eu tô me sentindo vivendo dentro do navio hoje. Parece que a gente tá vivendo dentro da viagem do navio. Tipo, tudo aleatório acontecendo. A gente vai ficar perdida, amiga. A gente não sabe andar no zoológico, mano. A gente não sabe, mano. Ela tá dando um mapa melhor. Ah, eu só queria saber onde que é a comida. Porque eu sei que aqui tem um tropeirão, gente. Aqui tem um tropeirão da hora, mano. Nós veio por ele. Quanto que custa pra entrar nessa brincadeira aqui? Eu não sei. Você tá conseguindo ler as placas? Eu não tô conseguindo ler nada, mano. Ele tá informando ali, mas não pode ter. Preço de ingresso. Júlia, vamos embora agora. Quantos que é? Na minha época era R$2 pra vir no zoológico. Quanto que é agora? R$31,6. R$31? Mais o valor. Porra, eu vou a pé. Deixa o carro lá fora. Por que a gente deixou o carro lá fora? O carro é mais caro. Não é R$2 o zoológico mais? Júlia, mas é pra entrar com o carro, mano. Quanto que é pra entrar a pé, mano? R$10. Júlia, a gente vai pagar nessa brincadeira. A pé é R$10 e de carro é R$30? Oi, tudo bom, amigo? Como que faz pra voltar? Olha. Peguei, amiga. Eu não tô entendendo. No débito. Oi, tudo bem, amiga? Amiga, quando eu vinha no zoológico, o zoológico era R$2 a entrada. Agora é R$35. R$35? Júlia, eu falei pra vir a pé, mano. E se a gente viesse a pé? Entramos, galera. R$50,00. Vambora, vambora. Opa! Bom dia, bom dia. Vambora, domingo. Não, sabe o que é o melhor de tudo que a mulher disse pra gente? Nossa amiga Lara, da recepção. Vocês vieram comer? Ah, não, é porque o restaurante que tinha no zoológico não existe mais. Que coisa boa. A gente veio só pra poder comer o negócio e não tem. Mas ela falou que tem uns foodtuckrizinhos, tipo assim, aquelas cabaninhas. Então ela disse que tem um macarrão na chapa, que pode ter um tropeiro, umas coisas assim. A gente vai tentar arriscar pra poder achar. Agora não me perguntem como ou onde a gente vai poder encontrar isso daqui. Porque eu não faço ideia, amiga. Eu tô achando que pode, porque... Gente, eu não sei andar no zoológico, mas... Sério, a última vez que eu vim aqui foi com a minha mãe, mano. No passeio de escola. Vamos lá, olha o mapa, Natália. Olha o mapa. Aqui que é o foodtuck. Será? Ali não é mais pra barraquinha não, de festa junina. Ai! Tem aquele picolé de zoológico. Ai, Juni! Amiga, por favor. Sabe aquele picolé de zoológico gigante que não tem gosto de nada? Vamos, vamos. Eu acho que isso daqui é o foodtuck. O quê? Ah, é isso dali, é os carrinhos. O zoológico. Pode. Ai, aqui, aqui, aqui. Vagá, 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 vagá. Tipo, o quê que a gente vai se abaixar? Eu quero manobrar. Vambora! O jardim, eu sei que é ali. Eu conheço. É bem ali, ó. Naquele negocinho ali. Os veados estão ali. Onde está a comida e sanitários? O sanitário tá pra lá. Não é. Então, gente, vocês repararam que, tipo, a cada hora que eu apareci aqui, Bruno, às vezes eu tô com uma roupa. Mas é porque vocês sabem que eu moro no meu carro, né? Como eu saio muito cedo de casa, eu sempre tenho uma mala. Aí agora tava fazendo frio, agora tava fazendo galô, agora tá fazendo frio de novo. Não sei, vai matar. Não sabe, né? Por isso que a gente ficou perdida no navio, você sabe, né? Não, mas aqui, vem aqui. Não sei. Amiga, a gente tá onde a gente deveria estar. Ou agora. Cadê o jardim botânico? Mas aqui, cadê ele aqui? Eu só tô vendo as comidas. Eu tô pela comida. Eu tô vendo que eles... Ó, as comidas, gente, tá uns carrinhos lá na frente. Gente, arroz, feijão, carne, batata frita, alface, tomate. Acabou a comida, mano. Sinceramente, Natália, por que a gente tenta, mano? Acabou a comida, não tem gente, não tem... Vamos ver no outro, a gente já põe dois. Mas aí não tinha outras coisas, o que a gente queria, né? A gente vai ver se a gente consegue achar pelo menos uma coisinha, assim. Gente, compramos o picolézinho. Que é de isopor, juro. É porque, na verdade, não é de isopor, é tipo... Parece, mano, tá vendo? Vocês já comeram isso daqui? Deixa aqui embaixo nos comentários. Eu tô chocada porque a Natália nunca comeu isso daqui. A Natália não tem infância de nada, gente. Foi criada em prédio. Nada contra quem foi criada em prédio. Mas a Natália... Ela nunca comeu, amiga, você nunca provou. Não, é porque, tipo, a impressão é daqueles picolé de isopor, gente. Vocês não estão entendendo. Mas é gostoso demais, tem goa de nada. Tem goa de nada. Eu pensei que era o isopor que tava pendurado. Mas o que tava de pendurado é o isopor, né, amiga? É só um teste, tipo... É por isso que falam que é o picolé de isopor. Porque é o que eles pinturam pra fazer a demonstração com isopor. É a mesma coisa, a mesma estrutura. Gente, deixa eu falar com vocês, atualizações. Desistimos de conseguir comer no zoológico, que vai ser impossível. Porque não tem comida agora. Tipo, como já tá quase fechando, só tem, tipo, besteira. Tipo, sei lá, cachorro-quente. A gente não quer isso. Cachorro-quente, hambúrguer, essas paradas. A gente quer, tipo, comida. Aí a gente vai comer em outro lugar. Vamos tá saindo do zoológico. E é isso. Agora a Natália vai provar pela primeira vez o picolé de isopor. De isopor, que não tem gosto de nada. Acho que literalmente é o picolé de isopor, velho. Morde, a graça é morder. É literalmente igual um isopor, Natália. Não dá pra morder, Júlia. Assim, ó. Ai, meu dente tá fodendo. Olha. É gostoso. Não tem gosto de nada, né? Ué. Tem gosto de água. É. Mas é muito bom. É, porque ela é vinho. É a mesma coisa de estar comendo isopor. É muito bom, velho. Mas é difícil de ir, tipo. Uhum. E derrete muito rápido. Me dá mais, mano. Não. Me dá mais agora. Você criticou? Eu não critiquei. Eu achei que era isopor. Ai, eu quero ver a girafa, Júlia. Cadê ela? Ai, cadê a girafa? Ah, meu Deus. Cadê a girafa? Aguá dormindo, velho. Nem a girafa, velho. É hipopótamo. É elefante. Ai, eu amo ele. Ah, lá, velho. O tamanho dele é inocerante, Júlia. Ah, ele tá com a bunda. Cuidado. Olha como que a gente tá vendo os olólogos, gente. Ai, eu queria ver a girafa. Eu acho tão linda aquele pescoço. Ai, mas é do jeito em tudo. Ai, qual é quando você tá mordendo? Caiu no seu celular. Ah, limpa agora. Eu ia lamber, mas tá filmando. Ah, não, velho. O chocolate não, Natália. Por que que seu cabelo tá frio de... Então, gente. Então, tá fechado. Ai, gente, não, mano. Ai, gente, já é cinco horas da tarde. Vocês estão acompanhando a gente desde duas horas atrás de um lugar pra comer. E o primeiro plano era ter ido no shopping comer, mano. Porque a gente não foi no shopping, simplesmente. A gente chegou no terceiro lugar. E eles falaram, não, agora só estamos servindo a sair. Amiga, sério. Nossa, amiga, eu tenho um pouco de louco. Só queria comer, mano. Só. O problema é que toda vez a gente só faz o mesmo, é shopping, shopping, shopping. Aí no dia que a gente quer mudar, velho, não. Dá tudo errado. Ai, gente, mano, juro. Era isso, mano. Tinha que ter ido o quê? Pro shopping. Gente, adivinha onde a gente está? No plano inicial, que deveria ter sido o primeiro de todos. Antes da gente... A gente já poderia ter almoçado duas horas da tarde, mas tudo bem. Estamos almoçando 5,40 no shopping. Gente, já chegou no nível que eu não estou raciocinando mais e que eu estou com muito sono. Então, a qualquer momento, eu posso dormir aqui nessa mesa. Não é meme. Agora, tipo, sabe quando o corpo já está, tipo, desfalecendo? Eu estou nesse momento assim. É isso. Obrigada, amiga. Observe eu comendo pão e a Natália filmando querendo comer. Trojada. Vai, Natália, come seu pão, ó. Come seu pão. Dói, ela comeu metade do pão, velho. Ó, o que sobrou pra mim, botou? Botou o que que sobrou pra mim, velho? Vambora, velho, vambora. Tem que misturar, mano. Observem a mágica. Você nem misturou direito? Julia, esse era o meu último pedaço, velho. Véi, você comeu pão inteiro. Todo. Pãozinho com ódio. Gente, atualizações pra vocês. Vocês piscaram nesse vlog. Olha, quem que eu vim ver? Olha, quem que eu vim ver? Dá oi pro pessoal. Oi, pessoal. Você estava com saudade da madrinha? Foi a primeira vez que ele disse sim com essa pergunta que eu fiz, porque ele sempre fala, tipo, não. Eu não estava nem aí. Aqui, sabe o que eu acho, Lucas? Que a gente está precisando fazer uma festa pra gente poder se divertir? Porque eu estou com saudade da família, todo mundo junto. Você acha? Agora a minha blogueira favorita, gente! A minha blogueira, ela faz looks do dia, ela faz provadores, ela também faz o que mais, Luísa Perlim? Eita, meu Deus! É, Elza, gente, eu não estou aguentando porque ela está cheia das roupinhas novas. Agora, quando eu for sair, ela não tem que pedir pra mim, eu tenho que pedir pra ela. Porque ela está cheia, ela está cheia de looks novos. Ela está demais, mano. E aqui, cheguei pra espairecer, estou ficando mais soltado porque eles estão arrumando a casa. Diz a Luísa que está fazendo... Toda vez que eu vim aqui, você está arrumando guarda-roupa, repara. Toda vez, Luísa, toda vez. Não, agora está ficando mais tranquilo. Você está dormindo aqui? Aqui? Sério? Olha, gente, agora ela está. Ô, Lucas, você gostou? Ô, eu estava lá no jogo do cruzeiro hoje, você acredita? Próximo jogo eu vou levar seu irmão. Depois eu vou te levar também junto comigo, pode ser? O jogo eu vou levar seu irmão? É. Ah! Ah! Eu vou levar o seu... Seu irmão é de camarote, não é? É! Ô, Tia, é que veio... Quebrou? É sono, velho, é sono. É o seu... O que que ele é dele, mano? O que que o riso é dele? O padrinho? Tio. Seu irmão é o que é dele? Tio padrinho. Tio padrinho, é, gente? Eu confundi aqui. Nossa, o que é isso? Eu não sabia do irmão. Ele tá tendo irmão e a gente não tá sabendo? Ah, tem que não. Não, não, não. Seu irmão, por favor, da sua parte não. Meu irmão, eu tô com muito... Obrigada por sua peitar, Igor. Eu tô com sono, Luiz. Enfim, gente. Da próxima vez, Lu, eu vou levar você e vou levar o Igor também. E já que meu primo, meu tio, meu pai, eles são muito fanáticos, né? E aí eu quero muito ir num jogo com eles. Sério, deixa aí embaixo no comentário. Vai ser tão incrível levar eles. Eu quero levar. Dá um beijo de pizza aqui. Nossa! Gente, agora sim, finalmente em casa. Juro. Olha as tralhas. Eu sempre chego cheio de sacola porque esse trem tava no carro. Ó, resto de bolo da marmita que sobrou. Garrafa. Minha garrafa é d'água. É isso, minha. Agora eu só quero tomar um banho e capotar. Finalmente, estou aqui deitada na minha cama, no meu relento. Acordei a mulher, ela vai ficar brava comigo. Gente, sério, eu nem acredito que eu tô deitada na minha cama. E olha esse daqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Olha a folga. Olha a folga dela. Meu braço tá imóvel porque ela faz o meu braço de travesseiro. Ó, não consigo qualquer movimento brusco que eu possa acordar. Ela já tá nesse momento inicial de sono. Mas é isso, gente. Eu vim aqui finalizar esse vlog junto com vocês. Finalizar esse final de semana. Que agora sim eu posso dizer pra vocês que a gente concluiu ele 100% vivido. Consegui fazer tudo que eu tinha pra fazer. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiquei muito, muito, muito feliz de viver esses dias com vocês junto comigo. Eu tava com muita saudade. E... Ah, não. Eu não vou ficar emocionada agora numa hora dessa. Mas... Eu tô emocionada de estar gravando o vlog do final de semana pra vocês. Porque tinha muito tempo que eu não me sentia, assim, sabe? 100% bem feliz. E com esse sentimento de querer compartilhar com vocês, sem medo, toda a minha rotina. E tudo que eu faço, assim, pra vocês. Sem filtro. Vocês sabem quem me acompanha aqui. Que eu sempre fui uma pessoa muito clara. E de mostrar tudo. E ao longo dos meses, dos anos, eu fui perdendo um pouco disso. E muitos traumas, assim. Muitas coisas falaram comigo. Muitas coisas que fizeram, disseram. Eu fui perdendo um pouquinho disso, sabe? Então, ainda tem alguns assuntos, tem alguns vídeos, tem algumas coisas que eu sinto que eu fiquei travada, assim, com o tempo. E com coisas, sabe? Que acaba que vai ficando na nossa cabeça. Mas eu tô muito, muito, muito feliz de ter conseguido voltar e mostrar pra vocês tudo. Então, foi muito especial gravar esse vídeo pra vocês. Tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham assistido tudo, tudo, tudo. Até agora. E é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido. Agora a gente vai dormir. Pra começar mais uma semana cheia de coisa pra nós viver. E é isso. Muito obrigada por terem assistido. Um beijão. Até depois. Tchau! Comenta se vocês querem mais vlogs de final de semana. Olha, eu chorei real. Que merda. Mano, gente, gente. Boa noite, porque a Mumu já tá dormindo. E a movimentação dela de despedida. Respiração funda, porque tá brava comigo. Te amo, gordinha.